Olá meninas, a paz do Senhor Jesus a todas vocês. Hoje é dia de lote aqui no canal, gente. É o primeiro lote daqui do meu bazar para o brechó de vocês. Pra quem não sabe, eu forneço roupas pra brechós. Estou ralando aqui sempre, gente, nos bazares, procurando pra todo lado roupas pra estar fornecendo pra vocês. Essas peças aqui, gente, estão no valor de R$7,00 cada... Ó, eu até anotei aqui pra eu não esquecer, tá? O valor desse lote vai ser R$210,00 e está com 30 peças maravilhosas. Então, deixa eu começar mostrando pra vocês aqui a primeira pecinha desse lote. Gente, as peças estão incríveis. Todas as peças foram escolhidas por mim. Inclusive, essas peças eu trouxe da minha viagem de São Paulo. Então, assim, podem ter certeza que eu escolhi tudo a dedo com muito carinho, tá? A primeira peça é essa blusinha aqui, meninas. Olha, ela é na malha, tá, gente? E ela vai vestir... Como ela estica, ó, ela fala que é M. Ela é da marca Cortelli, tá? Blusa de departamento, tá? Então, assim, provavelmente ela vai servir quase um G, tá? É uma peça que está muito bonita, olha, na malha, tá, gente? Bem bonitinha. A próxima peça desse lote, gente, vai ser essa sainha aqui, olha, que é na malha, que inclusive as jovencinhas amam. É, ó, ela assim, normal, ela fica assim, tá? E ela tem esse elástico, olha, que a pessoa vai poder ajustar da forma que quiser. E é uma peça, meninas, ó, que vai servir no tamanho P, tá, gente? Gente, ó, mas as menininhas amam esse estilo de peça. Próxima peça desse lote, meninas, é essa blusa maravilhosa. Quer ver? Deixa eu colocar ela aqui no cabide pra mostrar pra vocês, da marca Costume. Essa blusa está no tamanho M, mas eu acredito que ela veste um G tranquilamente, tá? Olha que blusa maravilhosa, gente. Ela tem esse detalhe aqui no meio, ó, de vidrilho. É uma bata, né? E aí, ela tem esse detalhe de amarrar aqui atrás. Olha que charme, gente. E aí, tem esse ajuste aqui no braço também, olha. E é perfeita, meninas. Que peça incrível. Olha só, e o tecido dela. É estilo crepe, tá, gente? Maravilhosa. Eu fiquei encantada nessa peça, super elegante, né, gente? Nossa, eu achei ela maravilhosa. A próxima peça é essa calça, gente. É uma calça jeans do tamanho 40, da marca Gregory. Olha só, eu falo Gregory ou Gregório, gente. Eu não sei, eu acho que é Gregório, né? Porque não tem acento. Olha só, uma calça jeans, ó, que estica, tá? Então, ela vai ficar mais curta aqui embaixo. Essa perna, ela não é tão grande, mas é uma calça que está perfeita, gente. Inclusive, eu até provei ela, tá? Aqui, a cintura dela é um pouquinho mais alta. E olha só, que bonita. Essa calça está perfeita, meninas. A próxima peça, gente, é uma blusa na cor rosa, da marca Auditons. É uma blusinha linda, gente. Pra se usar nesses dias mais fresquinhos, né? Eu não sei aí no estado, na cidade de vocês, como está. Mas aqui, tem dias que já está mais fresquinho, sabe? Porque está chovendo, tem dias que chove. Então, essa é a blusa. Olha que linda, gente. Uma blusa rosa maravilhosa, ó. E aí, aqui, ela tem uns... Tipo, os bordadinhos, sabe? Um fio de bordado, olha. E é de verdade, tá, gente? Não é impresso, não, olha. É tipo, feito por máquina, sabe? Eu acredito, né? E ela tem a manguinha aqui mais curta. Fica linda, continhas. Eu amo. E essa aqui, meninas, é no tamanho. Gente, não tem o tamanho. Vocês acreditam? Porque provavelmente ela deve ter sido de... Vindo de outro país. Mas ela vai vestir um M tranquilamente, tá, gente? Um M confortável. A próxima peça aqui desse lote, nós... Ó, se você quer adquirir esse lote, já me chama correndo aqui no WhatsApp. Porque normalmente, gente, sai muito rápido, tá? E se você está assistindo esse vídeo aí em uma outra temporada, me pergunta, Lu, esse lote 21, que eu não sei se eu falei pra vocês, mas esse aqui é o lote 21. Esse lote 21 ainda está disponível? Porque eu não sei. Normalmente sai muito rápido, tá? O envio, meninas, é pra todo o Brasil. E o frete é por conta do cliente, tá bom? Olha só, a próxima peça é essa blusa super charmosa. Ela tem esse tecido estendido aqui, olha. Tá? Aqui por baixo. É um tecido em malha, que é o charme da blusa, né, gente? Essa parte aqui, olha, é no estilo crepe, tá? Essa blusa, ela vem... Gente, eu não sei se é da Mango, tá? Mas é a marca que lembra um pouquinho o Mango, mas eu não sei se é. Veste G, tá, meninas? Essa pecinha aqui veste tamanho G, ó. Maravilhosa. Ela tem o botãozinho aqui, ó. Linda, linda. Eu achei muito charmosa essa peça, tá? A próxima peça é essa calça na alfaiataria maravilhosa, que se me servisse, com certeza, eu teria pegado ela pra mim. Ela tem esse acabamento por dentro aqui, gente, olha. Listradinho, olha que linda. E ela é dessa marca aqui, ó. Olha só pra vocês verem. Ela fala que é tamanho 40, mas eu acredito que ela veste um 38. Mas é uma calça, gente, que está incrível pra pessoa usar aí em qualquer ambiente, tá? Seja ambiente de trabalho, no dia a dia, pra montar um look, nossa, vai ficar incrível. Aí ela é assim, olha, ela não é muito baixinha, tá? E aí aqui atrás ela é assim, ó, tem bolso funcional, tá? Deixa eu só confirmar aqui. É bolso funcional, de um lado do outro. E tem isso aqui também, ó. Gente, quando eu trabalhava com administração, nessa... Eu não trabalhava com administração. Trabalhava na área administrativa da empresa, tá? Eu amava usar esse estilo de calça. E o bom é que eu usava não só na empresa, mas fora da impressão. Inclusive, hoje eu amo, né, gente? Eu sou apaixonada por esse estilo de calça. Eu acho que fica muito estiloso. E, enfim, a próxima peça é essa bata, gente, maravilhosa. Que lembra muito uma saída de praia, né? Mas eu acho que não é saída de praia. Eu até confirmei com uma outra cliente, minha Cida. Gente, vocês acreditam que eu atendi a cliente minha de São Paulo. Ela mora em Holambra, a Cida. Beijo pra você, tá, Cida? Então, como a Holambra é muito pertinho da cidade que eu estava, eu acabei atendendo ela de lá mesmo, sabe? Então, assim, foi muito legal. A Cida comprou duas caixonas enormes de coisas na minha mão, sabe? Então, foi muito legal. O frete saiu muito barato pra ela, por ser muito perto. E, enfim, Deus abençoando a gente em todos os lugares, né? Ó, então, a próxima peça é essa batinha maravilhosa. Ela é tipo lindo, sabe, gente? Uma coisa, assim, bem gostosa. É um tecido maravilhoso. Aí, ela tem esses pompons aqui, ó. E tem todos os pompons, tá? Aqui também tem, olha. E eu acho que... Eu não sei. Eu acho que daria até pra usar como saída de praia, né, gente? Não sei. Vocês que são mais entendidas aí vão saber me informar. Mas eu acho que é uma bata mesmo, sabe? Estilo indiano, não sei. Olha, mas aí ela tem esse negocinho aqui, ó. Ai, gente, olha que romântico, meninas. Olha que diferencial pro negócio de vocês aí, né? Pro brechó, bazar de vocês. E eu acredito que ela vai vestir, gente. Deixa eu só pegar aqui pra mim ver. Gente, tô com a vozinha assim, meio rouca de sono, tá? Cheguei ontem de viagem. Fala que é tamanho P, mas eu acredito que ela veste, olha. Até um M. Super folgada, gente, ó. É uma peça maravilhosa, tá? Deixa eu chegar bem pertinho aqui pra vocês verem, olha. É uma peça, gente, linda, linda, linda. Então, eu cheguei de viagem ontem. Aí, eu acordei. Acordei muito cedo. Já fiz caminhada, ó, gente. Ó, projeto 2024. Com tudo aí, hein? E aí, por causa disso, acho que eu tô com a vozinha assim, meio rouca. A próxima peça, meninas, é essa saia, gente, que vai vestir, ó, da marca Luiz Bertoli, hein? É uma marca muito boa. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Luiz Bertoli. E aí, é uma saia vermelha, assim, ó. Essa saia, meninas, eu acredito que ela veste, então, 44, viu? Eu acredito, tá, gente? Olha. E o tecido dela lembra um crepe, mas é um crepe gostoso, entendeu? E ela é mais grossinha, então, é uma saia maravilhosa, tá? A próxima peça, gente, é essa blusinha da Forever. Eu ia falar Zara, mas é Forever, ó. Aí, ela é assim, ó, caneladinha, no tamanho P. Mas ela estica, ó. Então, provavelmente, dá pra pessoa vestir aí até um M, porque tem gente que gosta de usar mais curtinha. Mas é uma caneladinha, meninas, olha, de qualidade, tá, gente? Ó, acredito que você pode até bater essa peça, tá? A próxima peça é essa saia, gente, que vai vestir entre P e M, tá? Aqui fala que é tamanho P dessa marca, ó. E aí, é uma saia nesse tecido, assim, ó, que lembra um... Ai, não vou falar nome, porque eu não vou arriscar, ó. Mas ela é um pouquinho transparente, mas dá pra pessoa colocar uma... Tipo, uma sainha por baixo, sabe? Você pode mandar forrar, alguma coisa, assim, que vai valer a pena. Porque é uma saia que está incrível. Olha que linda, gente, eu amo essas peças no Animal Print. Então, é uma sainha aí, olha, do tamanho P, que vai ficar maravilhosa. Olha que linda, gente. Se fosse um M, que eu tô quase o G, então eu acho que talvez eu até arriscaria ficar com ela, hein? Porque está muito linda. A próxima peça é essa calça aqui no azul clarinho, é azul piscina, gente. Olha que maravilhosa dessa calça. Ela é dessa marca Gregório também, ó. Uma marca muito boa, né, gente? E aí, ela é assim, ó. Vocês podem ver que tem muita roupa dessa marca aqui, né? É uma calça, assim, ó, de cintura um pouquinho mais alta. Olha como vocês podem ver. Eu acredito que aqui na perna ela vai ficar um pouquinho mais curta, tá? Mas é uma calça maravilhosa. E vai vestir um tamanho 40, tá? Uma calça na alfaiataria. Olha que azul maravilhoso, gente. Gente, perfeita, né? A próxima peça é essa blusinha aqui, olha. Essa blusa, meninas, deixa eu ver aqui uma coisa. Ela vai vestir tamanho... Acredito que ela veste tamanho M, tá? Entre o P e o M. Maravilhosa, gente. É uma blusinha no lese, toda no lese. Olha que linda. Aqui atrás ela é assim. E a frente ela é assim. Olha, gente, que perfeita. É tipo um cropped, né? Uma coisa assim, vamos dizer assim, ó. Blusinha que vai ficar mais curta, mas que está maravilhosa. Meninas, eu tô assim, encantada com essas peças, tá? E o bom é que eu tô conseguindo formar uns lotes mistos, sabe? Que aí dá pra vocês atenderem todo o público, né? Tem muita gente que me pede lote misto e enfim. Essa peça aqui é no tamanho GG, tá, gente? Na cor... A cor eu acho que é coral, tá? Aí atrás tem esse detalhe assim. E a frente é assim, olha. Nesse bordado maravilhoso. E ela é assim, ó. No tecido, tá, meninas? É uma peça que está muito incrível. Olha só, vocês que estão chegando aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, vocês que gostam. E apoia o meu trabalho. Deixa o like pra mim aí, porque isso é tão importante, sabe, gente? Pro crescimento aqui do canal. Pra eu continuar com esse trabalho agora em 2024. Pra estar beneficiando vocês que são donas de brechó. E enfim. A próxima peça é essa blusinha aqui, olha. Essa t-shirt que vai vestir entre um P e um M. Só que vocês acreditam, gente? Que agora que eu fui observar uma coisa aqui, ó. Isso sempre acontece nos meus vídeos, meninas. Por quê? Normalmente eu sou muito honesta, tá, gente? Quando eu vou mostrar as peças. Quando eu vejo algum furinho ou alguma coisa assim, eu sempre falo. E aí, essa peça aqui, olha. Ela está descosturada, ó. Talvez seja até por causa disso. Que a pessoa doou, ó. Só descosturou aqui, tá vendo? Então, pra pessoa que vai adquirir essa peça não ter o trabalho de... É... De refazer essa costura. Então, eu vou deixar ela de lado. Porque, gente, a t-shirt tá novinha, meninas. Ela está novíssima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela separada. Eu vou passar ela na costura. E depois ela volta em um outro lote. E eu faço a substituição dessa peça, né? E aí, vai ficar tudo bem. Porque eu não vou mandar uma peça assim. Se acontecer, meninas, de uma peça com furinho, uma coisa assim... Que for uma peça que não dá pra vocês resolverem... Vocês podem estar entrando em contato comigo. Que na próxima compra... Eu mando outra peça pra vocês. Enfim, tira foto e manda pra mim, tá? Ó, essa daqui vai vestir, gente, um G, tá? Eu acredito. É uma t-shirtzinha de malha, tá? Ela tem essa estampa aqui, floral. E é assim, ó. Aqui atrás. Maravilhosa. Perfeita. A próxima peça, gente, é uma... Um short, olha, de academia. Olha só, meninas. Ele vai vestir aí o tamanho M, tá? Eu não sei também como é que funciona aí essas meninas na academia. Porque elas gostam do short bem... Bem apertado, né? Mas olha só, é um shortinho que está maravilhoso pra academia. Ó, numa estampa bem diferente, né, gente? Olha. Que legal, né? Maravilhoso. A próxima peça, meninas, é mais uma calça de academia. Ela é no animal print, ó. Ela vai vestir, acreditei, um tamanho M, tá, gente? Ou G. Porque como eu falei pra vocês, as meninas gostam de usar as peças bem apertadinhas. Então, na frente ela é assim, olha. Ela tem essa fitinha. E atrás ela é assim, olha. Que tem esse negócio aqui, ó. É uma calça que tá muito bonita, gente. Eu falei assim... Nossa! Eu gosto de usar calça, assim, com a luzinha mais comprida, sabe? Mas eu acredito que... Eu não iria usar, porque... Enfim. Olha. Mas é uma calça de academia que está maravilhosa. A próxima peça é mais uma... É uma calça leg, tá? Eu ia falar que é calça de academia, não. Mas é calça leg. Aí ela tá com esse negocinho aqui, assim, ó. Mas é de borrachinha. Aí vocês tiram com água quente, tá, gente? Essa aqui é tamanho P. Olha só. É... Tá até com a etiqueta do Enjoy. Vocês acreditam? A maioria dessas peças, então... Eu não sei se a moça ganhou de alguém. Que, na verdade, eu não sei, sabe, gente? Porque a pessoa que eu comprei... Essa peça foi num bazar. E aí eu não sei se... Ela ganhou essas peças de alguém que vende no Enjoy, eu não sei, tá? Tamanho P. Essa leg. Olha só, gente. As meninas amam, né? Essas pecinhas, assim. A gente acha que é pequena. Só que na hora que elas vêm, assim, fica bem coladinho, tá? Ou vocês acham que é uma roupinha de academia, gente? Eu acho que pode ser também, né? Olha. É uma peça muito bem estruturada. E maravilhosa, tá? Nossa, muito legal mesmo. A próxima peça, meninas, é essa blusa aqui na malha, gente. Essa blusa na malha, que também tá com um negocinho assim, olha. Então, eu vou tirar, gente. Quando é assim, eu não mando, tá? A próxima peça da marca Gregório também. No tamanho 38. Olha que linda dessa blusa, meninas. Atrás ela é assim. Olha só que bonita. Que ela é aqui, ó, toda de renda. E a frente dela é assim, gente. Olha que linda. Uma peça muito elegante. Com esse detalhezinho, assim, olha. Tipo escaminha maravilhosa, né, gente? Que peça linda. A próxima peça, que eu acho que vai valer esse lote todinho. Que é uma peça que eu ganhei, inclusive. E aí, eu trouxe pra vocês. No tamanho 46, gente. É um vestido jeans. Ele é estilo regatinha, né? Que ele não tem manga ou sem manga. O jeans dele está maravilhoso. Olha só esses botões, meninas. Tem até aqui embaixo. Tá tudo certinho. E aí, aqui atrás, ele é assim. Gente, é um vestido jeans incrível, tá? Que eu ganhei. Maravilhoso. A próxima peça desse lote, meninas. É uma blusa linda, linda, linda. Inclusive, ela até esteja esse, ó. No tamanho 48. Ela só está com uma sujeirinha aqui. Aí, você vai ter que chegar aí na sua casa e lavar. Porque eu não lavo as peças, tá, gente? Porque eu garimpo as peças. Mas, se for pra eu lavar, a peça vai sair pra você com um custo muito maior, entendeu? Porque as peças aqui, gente, eu garimpo. É entre 4 reais, 5 reais por aí, entendeu? Então, tipo assim. Se eu for lavar a peça... Gente, eu não vou ganhar nada na peça, sabe? E eu faço isso que é porque eu realmente amo. Porque o trâmite pra fazer esse trabalho não é nada fácil, entendeu? Mas, enfim. Essa peça no tamanho 48. Eu achei incrível, meninas, essa blusa. E ela é num tecido, sabe? Só que aí, ela vem com uma sujeirinha aqui, olha. Não sei se nem vai dar pra vocês verem. Aqui também tem uma sujeirinha. Que é coisa que vocês vão chegar aí e vão lavar com água e sabão, tá? Aí, ela é assim, ó. Linda, linda. Super estruturada. E atrás, ela é assim, ó. Num tecido, gente, maravilhoso. É tecido mesmo, tá? Não é malha, não é nada. É uma peça, gente, que com uma calça jeans, pra você usar aí por cima, sabe? Como terceira peça. Nossa, vai ficar muito maravilhosa. Eu achei essa peça incrível. E é o estilo de peça estilosa que eu amo, sabe? A próxima peça, meninas, desse lote. É essa blusinha aqui, gente. Olha, é da marca Puma. Eu acredito que seja uma pecinha original, tá? Então, valorizem. É uma blusinha assim, olha. É de academia. Olha que linda, gente. Aí, ela é assim. É super respirável, né? Ela tem esse negocinho aqui que é bem respirável. E aqui também é respirável, né? E assim, ó. Linda, 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 gente. Olha que incrível dessa peça. Eu só senti aqui de testar o zíper. Porque essas peças aqui, gente, eu nem olhei direito, viu? Porque, tipo, eu olhei lá na hora do garimpo. E aí, eu trouxe, ó. O zíper tá funcionando direitinho. Aí, eu trouxe, tirei da sacola. E aí, tô mostrando pra vocês aqui. Porque eu preciso liberar esse lote logo no canal, sabe? Pra estar atendendo vocês, né? Que normalmente, olha, vocês me pedem muito. E, enfim. Voltar 2024 com tudo, né? Esse shortinho aqui, olha, ele fala que é tamanho 40, gente. Mas eu acredito que ele vai aditar um 38, tá? Ele dá uma esticada assim, ó. Ele está perfeito, tá? É um shortinho jeans que está maravilhoso, olha. De cintura alta. Ele é mais curtinho. Eu gosto sempre de mostrar essa parte pra vocês aqui, olha. Que está super conservado. E atrás, ele é assim, ó, gente. Então, pra quem gosta, está aí o shortinho jeans, tá? A próxima peça, meninas, é essa blusa, gente. Ela é no tecido. É uma blusa super arrumada. Inclusive, ela é da Hering. Aquelas arrumadinhas da Hering, né? Que todo mundo quer ter aí no guarda-roupas, olha. Ela é de tecido e ela é um verde maravilhoso, olha só. Essa peça, a gente vai vestir tamanho... Fala que é P. Mas ela veste um M tranquilamente, tá, gente? Ó. Ela é linda. Ela tem esse detalhe aqui, olha. Esse recorte. Olha que maravilhosa, gente. É uma peça, assim, chiquérsima, né? Sempre que eu vejo essas peças, assim, ó. Lembro da Rita Saraiva. Que é uma youtuber que compra muito em lojas de departamento. E aí, ela fica fazendo review, as coisas assim, sabe? Aí, ela sempre mostra. A próxima peça é essa te-shirt no tamanho P.M. Tá, gente? É uma te-shirt, assim, na malha. Inclusive, ela está até com o valor aqui, ó. Que ela custava... Acho que é 15 reais, tá? Ó, a vista. Mas a gente sabe, né, gente? Que lugar grande, tudo é mais barato. Agora, tipo assim... Se for na outra lojinha, pode ser que saia mais em conta. E aí, ela tem esse... Essa frase, olha. Os planos de Deus são perfeitos. E ele não erra em nada. E realmente, né, gente? Os planos de Deus é perfeito, olha. Maravilhosa essa te-shirt. Agora, a próxima peça, também, da marca Gregório. Olha só. Vocês vão, ó... Lacrar com essas pecinhas, hein? É uma blusinha super armadinha, no tamanho 38. Mas, olha lá, gente. Porque ela não veste um G, hein? Deixa eu ver. É, não vai vestir porque ela não estica tanto. Ela tem esse tecido aqui maravilhoso, tá? Um tecido muito gostoso. Olha essa estampinha, gente, que... A estampa é super clássica, né, gente? É elegante. Aí, aqui em cima, ela tem esse detalhe, assim, olha. Que é tipo um tule em malha. Isso exige, gente? Eu não sei se não existe. Deixa eu ir só inventando agora, olha. Maravilhosa. É uma blusa linda e que está, assim, meninas, em estado de nova, tá? Maravilhosa. A próxima peça, gente, é essa blusa que eu achei ela chiquerésima, também. Sou apaixonada, meninas, por esse tipo de estampa, assim, mais bebê, sabe? E eu sei que vocês têm muitos clientes assim também, né? Essa aqui é no tamanho M. Mas, gente, veste um G, olha, tranquilamente. Olha só. Olha que pecinha grande, tá? É uma blusinha linda. O tecido dela lembra um crepe também, tá? Aí, ela tem esse detalhezinho aqui na manga, ó. Eu vejo várias pessoas que amam esse estilo de blusinha, assim, né? Com esse negocinho, assim, olha. É uma peça que está maravilhosa. Linda, linda, tá? A próxima peça, meninas, é uma calça na alfaiataria, gente. Maravilhosa. Ela veste tamanho 40, da marca Shoulder. Você conhece essa marca? Me conta aí. Então, vou arrumar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Com o zíper, tudo direitinho funcionando. E olha que linda dessa calça, gente. Olha que maravilhosa. Olha que linda dessa calça. E aqui, ela é assim, ó. Tem essa barrinha, assim, nesse estilo. Ela tem esses preguinhas. Então, é uma calça, gente, linda, tá? É uma calça maravilhosa. No tamanho 40. Linda, 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 tá, gente? Voltei aqui, meninas, com duas pecinhas pra finalizar esse lote número 21. Então, a peça que eu trouxe é essa blusinha aqui na malha, gente. No P&B e cinza. Olha que linda. É uma blusinha, assim, na malha. Olha, maravilhosa. Ela tem esse detalhezinho aqui, assim, ó. De lacinho, tá? Então, eu, nossa, eu tenho muitas clientes que amam o estilo de blusinha, assim, na malha, sabe? Que eu acho que é mais estica, sabe? É super confortável, e enfim. E atrás, ela é assim, ó. Estilo abatinha, né, gente, ó. Que vai ficar super romântica aí pra pessoa estar usando. E aí, ela vem com a próxima peça. Ela vem, não, tá? A próxima peça é essa daqui do tamanho P. Mas que vai vestir um M tranquilamente também, da marca Rollister. Olha só, gente, Rollister, tá? É uma blusinha de marca. Essa é uma blusinha de alcinha. Olha que linda dessa estava, meninas. E a alça é de regulagem, tá, gente? Olha que linda. E aqui, deixa eu contar uma coisa pra vocês, ó. Vocês são novos aqui no canal. Se não são inscritos, inscrevam-se nesse canal. Porque, gente, sempre que eu puder, eu vou estar trazendo esse tipo de lotes pra vocês. E vou estar correndo atrás, olha, de muita roupa linda pra vocês, tá? Um 2024 repleto de bênçãos pra todos vocês. Muita prosperidade pra todos nós, né, gente? Claro. Então, super beijo e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.